Banda Show de Jesus Banda Show de Jesus Ela mexe e rebola Com o dedinho na boquinha Ela mexe, desce e sobe Vai mexendo sem parar Com o dedinho na boquinha Ela bota pra quebrar Desce gatinha, desce gatinha Com o dedinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Desce gatinha, desce gatinha Com o dedinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Desce gatinha, desce gatinha Com o dedinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Desce gatinha, desce gatinha Com o dedinho na boquinha Dança, amigatinha, só amigatinha Com a mão na cinturinha Cê é ponta show de Bom Jesus Cê é mais tocada do sul do Piauí Dança, gatinha Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora eu tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se hoje eu duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tirou certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tirou certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tirou certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tirou certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei O mar não tava nos meus manos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora eu tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acendei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia eu duvidei do amor, hoje eu tenho certeza Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra sessão, mas eu acertei Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra sessão, mas eu acertei Ai, 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 ai Era pra sessão, mas eu acertei Quem foi uma vida e dois, ai, 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 ai Era pra ser só uma, mas eu não sei o que é Mais um sucesso inédito! Tá mais tocado no sul do Piauí Manda show de bom Jesus Afaixinando os corações Ei, olha pra mim Você vai ouvir coisas que eu nunca falei Mas tá no meu coração Você quer partir Deixando aqui uma vida inteira revirada Sem motivo e sem razão É fugir de mim Mas posso sentir a dor aberta no seu peito Infelizando o coração Porque você quer voar Eu posso ver que está chovendo em seu olhar Não vou pedir pra ficar Mas se a estrada terminar pode voltar Vá Vá E leve o teu sorriso de menina E vê se não bagunça a tua vida Lá fora o mundo ensina o que é melhor Vá Que Deus ilumine o teu destino E vê se não bagunça o teu caminho Quem sabe por ele um dia vai voltar Porque você quer voar Eu posso ver que está chovendo em seu olhar Não vou pedir pra ficar Mas se a estrada terminar pode voltar Ei, olha pra mim Você vai ouvir Coisas que eu nunca falei Mas tá no meu coração Você quer partir Você quer partir Deixando a vida inteira Revirada Sem motivo e sem razão É fugir de mim Mas posso sentir a dor aberta no seu peito Infelizando o coração Porque você quer voar Eu posso ver que está chovendo em seu olhar Não vou pedir pra ficar Mas se a estrada terminar pode voltar Vá E leve o teu sorriso de menina E vê se não bagunça a tua vida Lá fora o mundo ensina o que é melhor Vá Que Deus ilumine o teu destino E vê se não bagunça o teu caminho Quem sabe por ele um dia vai voltar Porque você quer voar Eu posso ver que está chovendo em seu olhar Não vou pedir pra ficar Mas se a estrada terminar pode voltar Porque você quer voar Eu posso ver que está chovendo em seu olhar Não vou pedir pra ficar Mas se a estrada terminar pode voltar Quem se apaixonar quer ser mais tocada no sul do Piavi Oh, minha banda show! Sou ando de Luiz Vitão De Raivão, de Triton Sou vitrine de Batana Com minha doce cabana Na balada foi de prata Tô sempre descolada Praia morena rosa E sei que eu sou cheirosa Mas se quiser ganhar meu coração Tem que ter a pegada pra tirar minha razão Se dou um poré é porque sou seletiva Eu mando e desmando Quem entra em minha vida Sei que sou gostosa Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Só ando de Luiz Vitão De Raivão, de Triton Sou vitrine de Batana Com minha doce cabana Na balada foi de prata Tô sempre descolada Praia morena rosa E se quebra eu sou cheirosa Mas se quiser ganhar meu coração Tem que ter a pegada pra tirar minha razão Se dou um poré é porque sou seletiva Eu mando e desmando Quem entra em minha vida Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Sei que sou gostosa Vamos já ter vida Mas no corpo das bolas Eu nunca fui batida Fala meu coração Charli Produções Fala meu coração Eu nunca fui batida Eu nunca fui batida Fala meu coração Eu nunca fui batida Ela vai mexendo e rebolando Ela vai mexendo e rebolando Vai, ela vai mexendo e rebolando Mas o jeito que eu posso Ela vai mexer de rebolando e vai Ela vai mexendo e rebolando, vai Ela vai mexendo e rebolando, vai Ela vai mexendo e rebolando, vai Banda show! Eu nasci uma botecada pra você Oh, forrozão! Toma, vem, toma! Vem, toma! Toma, toma, vem toma, toma, vem toma Devagarinho, devagarinho E vem sentando no colinho de parinho Devagarinho, devagarinho E vem sentando no colinho de parinho Paredão que é paredão, toca o meu piseirão 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 Vem com a máscocada do sul do Piauí, segunda show Toma, vem toma, toma, vem toma Toma, vem toma, toma, vem toma Devagarinho, devagarinho E vem sentando no colinho de parinho Devagarinho, devagarinho E vem sentando no colinho de parinho Paredão que é paredão, toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão, 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 toca o meu piseirão Atranada, movimenta e vem por cima Vem sentando, rê-rê, tolão do cabai Sentando, rê-rê, tolão do Widya Setadão, setadão Olha o movimento que ela faz só com o decibondão Setadão, setadão Olha o movimento que ela faz só com o decibondão Tcham, 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 x DESafa Onde você descirbo da Shum, tcham, x DM Se joga o decibondão do Shum, tcham, s x DM Se joga o decibondão do Shum, tcham, tcham, tcham Zedadão, beijas, alemores, se repressa, beijas, beijas Zedadão, zedadão, zedadão